Estamos aqui na rua Freio Humberto, no bairro Gaúcha, onde como vocês podem ver nas imagens, os moradores nessa manhã de sexta-feira reuniram-se para pedir e chamar a atenção da prefeitura, dos órgãos competentes com relação à situação desta rua. Meu nome é Daírio de Oliveira, moro aqui no bairro, aqui na mesma rua do Freio Humberto. É assim, nós já fizemos há 15 dias atrás, nós já fechamos aqui e eles ficaram de falar, vim aqui no caso, para ver o que fariam, porque nós precisamos do asfalto. O pedido de vocês é para que seja asfaltado a rua Freio Humberto. Diga-se de passagem, é uma das poucas ruas que não tem calçamento e asfalto. A única que ficou para trás foi a nossa aqui, nós no caso aqui precisamos disso aí. No caso, dia de sol nós comemos poeira, no caso aqui dia de chuva barro. Nós estamos abandonados aqui, então isso aqui é um direito nosso. Nós estamos para isso, nós não temos para a baderna, nada aqui, nós queremos só esse direito nosso aqui. Então é isso aí que nós estamos aqui reivindicando. Hoje aqui é só terra, é gente idoso, doente, nós só estamos pedindo asfalto aqui, só isso. Eu acho que é o direito da população isso. Está dado o recado e a nossa manifestação acompanhando aqui na rua Freio Humberto, no bairro Gaúcha, esse trabalho, esse pedido feito pelos moradores, principalmente dessa via, para que venha trazer uma solução com relação ao calçamento ou ao asfalto aqui nessa rua, porque, diga-se de passagem, é a única do bairro que ainda não recebeu as devidas melhorias.